fala galera do canal aqui fala que alexa de games trazendo mais um vídeo e hoje e ativar jogar esse jogo é chamado 23 que burro strike 242 de strike né o jogo parece um tipo jogo para o celular fraco ainda porque é o celular meu amigo diego aqui né então vou para baixar jogo e ficar aquele celular antigo né tal eu vou tipo com a copa de css né css strike aí né tal com vários modos aí mesmo mas a câmera é não perceber a câmera que a câmera é para cima e para baixo né do jogo aí né assim tipo assim tal você é a primeira pessoa né tal essas coisas né e falando disso e ativar jogar aqui multiplay aqui né que é a fala o carro que é off online junto com meus amigos a chamada aqui sabe rapaziada fala que gabriel deixa o seu like é galera se inscreva no canal aí no nosso sininho é e meu nome é que é diego game e ativar jogar que esse jogo aqui sabendo esse jogo de tiro aí né é perceber que o jogo é um vai ser bem o jogo mas menos com as graças e nem muito bom assim mas o jogo aí mais ou menos é muito bom né jogo muito bom você jogar nos seus celulares aí então vamos começar aqui a partida que a gente volta aqui galera vamos aqui é criação lá aí né já apertou vamos lá a gente logo aqui online tal entra na sala aí a criação de diego vai tentar logo vamos lá lá galera é o time azul é time azul é time azul ele aqui ó galera lança 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 aí agora é para cb vou ver vocês é que time e galera é pior que esse nome aqui ó diego game ele tá jogando aqui no celular de diego né galera para você saber perceber e o e o outro galera só do pai dele né é aqui é gabriel galera que é um erro né tal você você é o qual o diego chove aqui a maneira que colocou diego com interrogação que pegaram aqui porque os nomes os nomes aqui está bem bem bugado aqui pega te volta né galera pronto galera voltamos aí porque o nome dele está bem bugado né agora que o nome dele gabriel aqui ó e aí galera olha como a câmera é galera é a câmera menina assim mesmo mas o jogo aí o jogo é assim mesmo né galera o jogo é fraco né bom aí né galera para vocês comigo que contou o jogo aí né muito fácil aqui é para tirar ó aqui que aqui lado esquerdo aqui é para andar galera tá vendo né para mim nem para virar não também é para andar e aqui é para mirar aqui ó e atirar ó tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo vermelho é vermelho preto não pode não é é porque aqui é aqui a loja tá vendo galera para você entrar na loja aqui ó muito fácil né só pensa aqui peraí galera peguei aqui aí aqui a loja entendeu e aqui onde está a sua vida ó aqui é vida é aquele que você pegou colete aqui a munição aqui é seu dinheiro tá falando galera esse aqui embaixo que é a sua vida ou que você pegou colete é essa bala né e aqui é o dinheiro e aqui é para e aqui galera posso trocar de arma tá vendo aqui eu peguei a pistola comprar pistola e aqui eu peguei a doce entendeu e aqui é a munição aqui ó eu tô me botando não tem embaçado não é assim mesmo que ela é pequeno bora 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 vamo aí ó aqui galera nesse modo aqui é mata 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 equipe quer dizer né pega essa mãe ó pegou eu peguei bom nesse modo aqui galera a gente tem que matar os peraí de falar velho aqui tem que matar os cara né galera se morrer tem que ficar esperando tipo gosta esse meio entendeu se morrer já foi e também o modo clássico também né que é da boba também né vocês conhecem aqui ó a gente ganhou aqui azul ganhou vamos aqui segunda partida né galera porque a gente não entendeu nada né ficou tudo bagunçado né aqui ó você jogou a granada aí velho ganhou um snipe tem que meter bala os caras aqui vou é dessa vez não eu contei ó essa dúzia aqui cuidado aí os caras vai vir aí vou peguei motologa aqui galera peguei motologa aqui e essa parte aqui galera eu tô sozinho peraí galera e fala aqui é essa parte que você pegou as armas que joga a bomba você pode jogar quando tá com a arma na mão entendeu se quiser você jogar com a arma na bomba mesmo olha os caras aí vou olha os caras aí vou aí velho jogou jogou cegueira mano sai velho e aqui em cima galera aqui no caninho assim aqui ó é porque é porque jogou cegueira e aqui em cima tem esse negócio aqui ó e movendo aqui no lado aqui é o mapa e esse aqui em cima e aqui em cima galera que mostra que matou não matou sei lá cuidado aí vou velho esse carro tá aqui embaixo ou nossa granada lá ó não dá pra pegar não tá tudo fechado cadê aí vou pegar essa metralhadora aqui 47 né quer dizer troquei de arma aqui pra trocar de arma pra apertar na mão galera quer dizer não trocar de arma assim pegar subir e cheia essa arma quer dizer né eu vi os caras tudo aqui tá daí você vai receber a fumaça e os caras os caras aqui ó os caras aqui ó cadê velho só tem dois matou é ai meu deus o cara aqui tem um cara aqui comigo me ajuda alguém por favor velho me ajuda mano vai me matar aqui só tem quatro galera só tem um boot no time vermelho só tem um time só tem um time vermelho velho só tem um boot aqui tô matando ele aqui aqui galera aqui boa ganhamos a tia experimentou esse modo né galera vamos jogar outro modo né que é outro modo modo velho vamos achar pra galera velho vamos outro modo aqui galera vamos subir vamos bom vou mostrar pra vocês que o modo captura bandeira que é muito fácil de jogar vamos aqui galera começar pronto galera vamos mudamos de modo aqui né tá no modo captura bandeira é uma rua não é modo azul não velho modo captura bandeira é velho é o azul é a nossa bandeira tá aqui sim eu acho né é de vocês velho deixa eu ver nossa bandeira aqui cadê galera aqui galera nossa bandeira aqui ó galera desse 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 modo aqui galera tem que pegar a bandeira bandeira do seu do inimigo e trazer na nossa base né galera e quatro outros inimigos também fazem a mesma coisa entendeu olha os caras aqui esse cara aqui ó vai 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 cocô torre cocô torre eita merda esse cara tá lá embaixo ó cocô torre velho vou comprar uma aqui né vai gabriel vai gabriel olha os caras ali ó 1 jogou jogou pra ir velho matou mano desse modo aqui galera se você desse modo aqui se você morrer tem como aceitar mas se for no modo mata mata equipe quem morreu tem que ficar olhando até começar outra partida é tipo isso aí né necessita 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 pega 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 aí o cara aí ó vou pegar isso deixa pegar aí velho peguei boa mas olha o cara aqui me ajuda ô mano fica acima dos caras com a bala que estiver baixa não jogou fumaça aí ó ei ô pega a bandeira corre 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 proteja proteja matei vai boa vou pegar a bandeira dos caras galera vou pegar a bandeira dos caras vou pegar a bandeira dos caras como é que eu tenho que a bandeira dos caras você tá cheio de gente aqui velho é de mim ah dá pra ver aqui ó galera dá pra ver eu vim pra aqui eu vim pra aqui eu vim pra aqui eita merda jogou a RPG ali RPG é a bazuca galera vocês já não sabem sempre aquela bazuca que tem um olha o que é que tem que é tipo a furadeira também eita uau 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 boa boa matei um vô galera vai 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 eu quero lançar um chão aí aparece aquela cova ali galera quando você morre pai fio da mão velho jogou é nessa granada eu tô com 12 eu preciso de arma velho eu não sei nada ô você pega no chão velho você pega na mão pra pegar velho oxe colocaram torre pra isso colocaram torre na nossa base ó o que aconteceu velho ó velho o importante não é procurar a gente não velho o importante é o importante é pegar a bandeira velho mas eu tô aqui na bandeira velho eu tô aqui na bandeira eu tô aqui na bandeira eu tô aqui na bandeira bazuca peguei bazuca keep tranquilo me ajuda pra lhe ver eu tô aqui no chão eu tô assim a bandeira você tá com uma arma eu comprei uma arma aqui eu não preciso aqui ô e olha você 힘들ar se Esquerda não velho as armas ficam tudo no chão velho do bicho tá pegando pra Frosty Se você tiver uma manchão, você pode comprar. Seu dinheiro fica no negócio verde. Ah, esse negócio aqui embaixo tem tipo um negócio que teleporta. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Pega, pega. Peguei o negócio que teleporta. Esse negócio que teleporta, galera, fica no mapa. Fica no mapa. Tem um cara aqui comigo. Eu tô preso aqui dentro. Ih, pega a nossa bandeira, velho. Pega a nossa bandeira. Tem um cara aqui, velho. Tem um cara aqui. Vou teleportar aqui, ó. Tem um cara comigo. Boa. Eu sou eu tô preso, Vitor. Ah, velho, deixa o cara aqui comigo. Matei um. Eu sou eu tô preso aqui, ó. Ô, velho, os caras pegam a nossa bandeira, velho. A gente mata esses caras, velho. Eu quero que eu matei. Eu não preciso que fique aqui. Eu não consigo, velho. Nossa, mano. Os caras jogaram. Diego, sai por aqui ainda. Ali, aperta nesse negócio. Olha os caras aqui, ó. Na base dele. Eu tô apertando. Poxa, velho. Os caras vão capturar, velho. Os caras vão capturar, velho. Os caras vão ganhar. Os caras vão ganhar. Os caras ganharam, velho. Eu cheguei na base dele agora. É, galera. É, já que fomos nesse modo captura a bandeira, né? Vamos pra... O modo mais que tu gosta é do chefão, galera. O chefão é massa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra outro modo, né, galera, pra você saber que o modo é. É, galera. Desculpa aí no modo... No modo de matar o chefão, né, galera. Porque eu mais ou menos... Essa parte do início do vídeo, esse início, né, tal. Eu pensei que o vídeo foi deletado, né? Quando eu posei o vídeo. É, mais ou menos foi um erro meu, né? Porque esse aqui é o segundo da parte do vídeo, né? Que é a mostra do chefão. Só que, sem querer mesmo, acabei excluindo. Porque não sabia que tinha o vídeo que eu gravei aí, né? Do recorde, né? Esse aplicativo que foi provavelmente excluído, né? Quando eu fui ver o treino do recorde, o vídeo tava lá, né? Não tava na galeria, né? Aí eu botei o que tava corruptado, né? Sei lá, né? Tá... Identificado o vídeo, né? Então eu peguei pra reparar. Aí o vídeo ficou normalmente bom, né? Sei que lá, tal. De volta. É, mais ou menos eu não sabia disso, né? Acabei, sem querer mesmo, é... Escrevi o vídeo, né? É, galera. É o vídeo de hoje, né? É só isso pra mostrar o jogo pra vocês, né, galera? Se você... Se eu tô mostrando o jogo pra vocês, caso você quiser baixar aí, jogar junto com seus amigos e tal. Se divertir. O jogo é bem leve aí, pra dar pra qualquer... Dá pra... Pra celular ir muito fraco aí, no jogo, parecendo com o CS aí e tal. Né? O jogo, muito legal. Mesmo que fosse a câmera, né? De... De cima pra baixo, né? E tal. Né? Mas é um jogo bem legal aí, né? Pra você ficar jogando aí com seus amigos, né? Claro, se... Caso se você estiver sozinho, dá pra jogar com seus amigos, né? De longe, né? Que é online. E de perto, vai ser local, né? Claro. Se não tiver também, dá pra jogar com seus amigos também. O jogo é realmente off-online e online, né, galera? É, galera. Se vocês gostaram do vídeo aí, vamos deixar o seu like aí, né? Descrevam-se no canal. Ativem as notificações pra perder nenhum vídeo de hoje, né? Todos os vídeos aí que eu postar aí, né? Deixa o like. E ativem o sininho, ó, galera? É isso o vídeo de hoje. E falou, até o próximo vídeo e fui. E ativem o sininho, ó, galera. E ativem o sininho, ó, galera. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.